Bem-vindo e muito obrigado por você estar aí ligado comigo, isso é muito importante. Eu estou aqui em Rasta, em Olinda, Pernambuco, estou aqui na minha unha de residência para a gente fazer junto mais um teste com energia solar fotovoltaica. Olha só, quando falo em sol, os meus olhos já começam a fechar, mas você não liga para isso não, não é verdade? Você quer aprender, não é Rasta? Para fazer aí as suas experiências e primeiro, antes de comprar, ver o que você vai comprar para poder você não gastar dinheiro em pó. Então, não se esquece, se inscreve aí logo no nosso canal, clica aí em cima e aqui embaixo você dá o teu like, aperta o sininho de notificações e fica por dentro de tudo o que rola aqui no nosso canal. Bem-vindo a rádio e canal FM 88.3 e energia solar fotovoltaica e também plantações de árvores, de flores, plantações de tudo, tá? Até da cannabis. Eita menino, se abaixe que lá vem uma pedrada. Então vamos lá, deixa aqui de brincadeira e vou aqui mostrar agora para você a nossa mesa de trabalho. Eu estou em um, não estou diretamente no sol, mas eu estou aqui no terraço da minha casa e aqui está entrando uma boa luminosidade solar e essa luz solar, olha, agora diminuiu, você percebeu? E essa luz solar é o que vai me dar energia grátis, tá bom? E você pode até dizer que a energia é infinita, sim. Por que a energia é infinita? Porque a energia solar, ela não tem fim. A não ser que o sol suma da terra e nunca mais apareça, como muitos aí estão prevendo que o sol, ele vai apagar. A Bíblia também fala sobre o sol, não é? Diz que o sol, o sol escurecerá e a lua não dará também mais a sua luz. Então, vamos, enquanto o sol não escurece, enquanto a lua não dá mais a sua luz e nem as estrelas caem do céu, nós estamos aqui humildemente no nosso canal aprendendo com o nosso Pai Eterno, porque Ele que nos dá a sabedoria, dEle é que vem toda a sabedoria. Não é verdade? É verdade sim, raios. Então, eu vou aproveitar, sim, essa luz que diminuiu e vou mostrar agora para você aqui a nossa bancada de testes. Está aqui tudo organizadinho, tudo bonitinho. Eu tenho aqui, na nossa bancada, eu tenho esse multímetro. Gente, se você tem um multímetro aí e às vezes ele fica oscilando, lembre-se de trocar a bateria dele, que vai ajudar muito. Deixa eu virar ele para o lado de cá. Eu tenho aqui, essas duas, eu tenho essa, cadê o multímetro, você consegue ver daí? Não tenho certeza. Quero colocar ele em uma posição onde você consiga ver comigo a numeração. Eu acho que aí está melhor. Bom, aí aqui eu tenho os dois. É bom você que gosta de fazer experiências com a energia solar. É bom você sempre estar com um multímetro, tá gente? Compra aí, a primeira ferramenta que você deve comprar é um multímetro. Então, eu estou aqui com esses dois painéis solares, que vai nos servir de modelo e também de experiências aqui para a nossa bancada. Olha só, ele está bem manchado aqui, mas esse aqui está melhor. Esse daqui é um EcoForce. Isso aqui é a marca do painel. Aqui você, não sei se você está vendo direitinho. Essa aqui é a marca do painel. E ele tem 3 watts de potência. É bom você atentar sempre para as referências dos painéis que você vai comprar. Esse e esse aqui são dois painéis com a mesma potência. E a gente, o que vai fazer? Olha, esse especificamente, ele tem essas barrinhas aqui, onde você pode colocá-los na posição. E ele vai, ele vai ficar virado para o sol. Então, aí aqui, aqui o nosso multímetro. Espero que você esteja vendo legal aí, porque eu não estou vendo muito bem o que está passando na câmera. O solo está muito claro. Eu vou deixar esse aqui deitado mesmo. E aqui, gente, tem a fiação dele. Primeiro, eu vou ligar eles em paralelo. Vou pegar o cabo desse. E vou pegar o cabo desse aqui. Juntar o preto com o preto. Que são... Que o preto geralmente é o neutro, em alguns casos. E vou juntar aqui os dois brancos, que vai dar positivo com positivo. Aí aqui, na outra extremidade, eu estou com o terminal aqui do multímetro, positivo e negativo. Então, o vermelho eu coloco no fio positivo. E o preto, eu coloco no negativo. Aqui, eu vou colocar ele na escala de 2 volts. Olha só. Quanto é que está dando? 0,3. Tem um aqui errado. 0,11 volts. Não é isso. Esse daqui, eu vou colocar aqui. Agora sim. Aí está os dois em paralelo. Quanto é que dá? Deixa eu colocar na escala de 20. 5,50. Cada painel desse tem. Aqui você está vendo que estamos na sombra, ameno. Se eu colocar direto no sol, ele vai aumentar. Mas vamos entender que cada painel desse tem 5 volts. E juntando os dois em série, nós vamos ter 10 volts. Então, eu vou colocar ele aqui em série. Não, primeiro vamos ver a amperagem dele. Quantos amperes ele tem. Eu vou colocar aqui em miliamperes. Eu vou colocar aqui em miliamperes. Eu vou colocar aqui em miliamperes. Eu vou colocar aqui os terminais. E vamos ver quantos amperes ele dá. Esse meu multímetro está bem ruimzinho. Eu vou colocar aqui em miliamperes. Eu vou colocar aqui em miliamperes. E aqui eu vou mudar para 200 miliamperes. Para ver como é que vai ser. Para ver como é que vai ser. Esse aqui eu vou para mili. E agora vamos ver no que é que dá, né? Olha só a amperagem dele. 91 miliamperes. Eles estão em paralelo, gente. Agora aproveitando, eu vou, que eles estão aí no miliamperes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a fiação e vou fazer eles em ligados em série. Essa experiência que a gente está fazendo junto aqui é justamente para mostrar para você em um painel pequeno o manuseio que você vai fazer em um painel de maior porte, tá? Um painel de 150 watts, um painel de 250 watts. Então, a gente faz experiências com esses painéis pequenos, porque são volts baixos, amperagem baixa, então não tem risco de a gente estar queimando os nossos equipamentos. Aí aqui eu vou ligar de novo para ver em série qual é a amperagem que ele vai dar. Olha só, em série, a amperagem dele baixou significativamente para 44 miliamperes. Então, eu vou agora ver quantos volts ele vai dar ligado em série quantos volts ele vai dar. Se você vai precisar aumentar a voltagem do seu sistema, você vai colocá-los em série. Se você precisa de potência, você vai colocá-los em paralelo. Isso serve para todos os painéis, tá certo, gente? Olha só, quanto ele dá ligado em série. Deu menos, está invertido aqui. Vou colocar na polaridade certa. Olha só, 10 volts. Se você colocar ele, se a gente colocar ele no sol, os painéis no sol, com certeza vai dar mais gosto. Então, eu vou pegar essa bancadinha, vou colocar mais para frente, onde está o sol. E vou mostrar para você agora que é diferente dos painéis estarem na sombra. Para eles estarem no sol. Vamos lá. Aqui. Vou colocar ele aqui na posição para você conseguir ver o multímetro também, né? Dá para ver daí direitinho. Então, agora vamos fazer o teste deles em série ligados direto no sol. Liguei aqui o positivo no terminal positivo e o negativo no terminal negativo. Olha só o quanto deu. Quase chega em 12 volts. Então, quer dizer, você tem uma bateria de 9 volts, esses dois painéis aqui já servem. Aí você diz, ah, mas dá para carregar uma bateria de 12? Dá. Mas demora mais, se você for carregar uma bateria de 12 volts. Se for uma bateria que tenha poucos ampere, ela vai carregar mais rápido. Agora, com 11 e 63, você não vai carregar bem. Ela nunca vai chegar em 12 volts. Porque o painel não tem mais que 12. O painel tem que ter mais, uma voltagem um pouco maior, vamos dizer assim, 20% maior do que a voltagem da bateria. Para que ele empurve, tenha força para empurrar toda a energia para dentro da bateria. Então, aqui, olha só, eu tenho esse radinho que eu, no lugar da bateria, isso é um radinho aqui de uma bateria de 5, bateria de 5 volts, 3 volts e vírgula 5. Então, se eu coloco esses painéis aqui em série, eu posso queimar esse rádio aqui. Mas aí, antes de ligar o rádio, eu vou ligar essa lâmpada aqui, uma lâmpada LED, tá vendo? Que eu fiz. Essa lâmpada, ela tem mais ou menos 5 watts mesmo de potência. Então, eu vou ligar aqui o positivo e o negativo e vamos ver no que é que dá, né? Se você consegue ver. Está vendo que está aqui, tranquilo, acendendo a lâmpada direto do painel. Aqui eu liguei em série, tá gente? Olha, que legal, né? Então, quer dizer, se você tem uma barraca, tem um fiteiro que mora no centro do Recife, que você não precisa de refrigerador para estar ligando, você não precisa de um aparelho mais pesado, você precisa apenas de um radinho e uma lâmpada para ficar no seu fiteiro. Então, você já sabe que com 6 watts e 12 volts, você já tem energia para não precisar pedir conta de luz da concessionária. Então, você tem que medir quais são os painéis que você precisa e você tem que saber também quais são as... Quais são a... Qual é a voltagem que cada um tem. Voltagem que você precisa para ligar o quê? Eu preciso, por exemplo, esse radinho. Vamos dizer que esse radinho aqui tem 12 volts, mas não tem. Ele tem 3,7. Então, para ligar um radinho de 12 volts com 3 watts, eu precisaria de dois painéis desse aqui. 6 watts mais 12 volts. Então, eu estou sobrando o quê? 3 watts. Estou sobrando 3, eu vou ligar o quê? Uma lâmpada LED de 3 watts. Então, aqui nesse painel, eu já tenho energia suficiente para ligar esse rádio e para ligar essa lâmpada. Aí, eu ligo o rádio e ela apaga. Eu preciso de mais. Deixa eu ver, inverter os pesos aqui, para ver se... Não, dá de curto. Então, na verdade, nós precisamos de mais que isso aqui para ligar o rádio. Esse rádio aqui deve estar precisando de mais... Essa lâmpada deve estar consumindo mais de 3 watts. Ela deve estar consumindo mais ou menos uns 5 watts. E está sobrando apenas 1 watt para o rádio, então ele não liga. Mas, se eu ligar sozinho o rádio... Aqui a energia está muito alta, porque está em série. Então, o rádio não aguenta 12 volts. Ele pode queimar. Cuidado aí, gente, nas suas experiências, para você não queimar os seus equipamentos. Porque eu já queimei o rádio fazendo meus testes. Mas, isso é normal. Não tenha medo de fazer os seus testes. Não tenha medo. Porque, se você tiver medo, você nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. O medo é bom, sabe, gente? O medo é bom para frear a gente em algumas coisas que a gente, às vezes, quer ser muito audaz. E, às vezes, a gente perde a noção do perigo. E o medo, aquela friazinha na barriga, faz com que a gente freie para não... Dá uma freada que é para não errar, não é? E, muitas vezes, muitas pessoas, elas não... Elas não dão atenção a essa friazinha do medo da barriga e continua. Isso, às vezes, é bom e às vezes é ruim. Pronto, olha. A lâmpada precisa de 12 e o rádio precisa de 5 ou 3,7. É só colocar um resistor aqui para diminuir. Um resistor de 1K já é suficiente para diminuir a potência da energia. Olha, vou colocando a mão aqui, para tapar. E é isso aí. Esse é o nosso teste. Eu quero mostrar para você agora, aproveitando aí essa oportunidade que nós estamos fazendo essa experiência. Ah, deixa eu pegar um motorzinho também. Então, vamos lá. Vou ligar aqui esse... Esse fã... Vamos ver, né? Esse fã aqui, ele precisa de 12 volts para girar. Então, pelo menos, eu tenho que colocar os painéis em série. Vamos lá. Vou colocar aqui os painéis em série. Para ligar esse fã aqui, você quer um ventilador também, para se refrescar, você vai poder ligar direto nos painéis. Inclusive, os motores de ventilador resistem mais à oscilação da força da energia elétrica. Vou selecionar aqui, vou selecionar esse fã aqui, não tenho certeza de qual é, mas eu acho que é o preto e o amarelo que dão condutividade. Vamos ver se ele liga, né? Vamos ver se ele liga, né? Vamos ver se ele liga, né? Então, ele perde muito potência para girar, né? Deixa eu colocar um pouco mais no sol. Vou voltar aqui para o sol, porque já que... E aí, a gente vai ver aqui, qual é a potência que ele vai precisar. Agora, a câmera embaçou, foi tudo. Pronto. Olha só. Direto no sol. E esse aqui é um fã de... É um fã de... Computador, né? Da lei da... E olha só. Você precisa apenas de painel. Tá vendo essa bateria que tá aqui? Que eu coloquei aqui? Ela está desligada, tá? Vou até tirar daqui da bancada. Pra não... Olha só. E quanto mais forte o sol se faz, Mais... É... Mais velocidade a gente tem aqui. Esse fã aqui você pega no computador, tá certo, gente? Olha a referência dele. E eu já tô sentindo aqui um ventinho. Uma brisa boa. Você... Com dois painéis desse, você já pode ter energia... Autossuficiente... Para um... Para um fiteiro. Você tem um fiteiro na... Na rua da... Da... Da sua cidade. Uma casca... Uma carrocinha de cachorro quente. Tá fazendo muito calor. Tá sem iluminação. Pra você enxergar alguma coisa que você quer. Durante o dia você não necessita de baterias. Agora, se você quiser carregar a bateria, você compra um painel maior. Nós vamos ver ali qual o painel que você vai necessitar para carregar uma bateria. E aí, à noite, no seu fiteirinho, você também vai ter energia... É... Que vai utilizar das suas baterias. Legal? Olha a força que isso aqui tem. Tá vendo, gente? Esses dois painéis pequenos. Eu vou tapar eles. Vou colocar uma fitinha aqui. Para a gente enxergar melhor. Fã girando. Já que a câmera, ela não facilita bem. Já que a câmera, ela não facilita bem. Deixa eu trovar essa fita aqui. A ideia era ela ir para frente. Mas ela não foi. Cuidado para não se machucar aí, viu? Porque... O bicho é... O bichinho vai forte mesmo. E aí, eu vou colocar aqui... Uma tampa. Vou fechar aqui, olha. Ele vai parar. Tem que parar. Olha aí. Tá vendo? Energia solar. Com força. Com força, viu? Tá com 45 ampere. Vou colocar aqui para você ver mais uma vez. Aqui. Para você medir a amperagem de um motor desse. Quanto ele está consumindo. Você coloca aqui no com e no 20 ampere. Aqui você vai girar. Vamos girar para o 200 miliamperes. Vou pegar aqui a extremidade. Terminado aqui. Vou ligar. Vou pegar esses dois aqui. E vou fazer uma série. Um multímetro vai fazer parte da série. E a gente vai ver quanto que esse motor consome. Olha só. Zero vírgula oito ponto três miliamperes. Você coloca aí, por exemplo. Quatro. Você coloca quatro fãs desse aqui. Em uma base. Você já tem um ventilador. Que está gastando três. Três vezes oito. Vinte e quatro. Com mais oito. Vinte e sete. Eita! Errei. Três vezes oito. Vinte e quatro. Com mais oito. Vinte e nove. Vinte e nove? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Sete. Vinte e oito. Vinte e oito. Trinta e um. Trinta e dois. 4 vezes 8 vezes 4, 32 então aqui tem uma bateria que eu vou tirar do painel e vou ligar direto na bateria o nosso fã vamos ver na bateria e aqui direto nos painéis solares praticamente a mesma potência esse daqui é o site da minha casa solar é um site que é brasileiro você pode ver aqui o telefone 031 tudo certinho aqui é brasileiro você pode aqui procurar por todas as categorias sistema solar off grid sistema solar grid painel solar então a gente vai aqui olha só no painel solar a gente vai em painel de 5 watts a 95 watts você viu que a gente estava fazendo o teste com dois painéis de 3 watts e fazendo eles em série eles estavam dando 6 watts aqui a gente pode escolher eu vou mostrar para você clicando nessa página está vendo e aqui tem os preços logo em seguida painel solar 20 watts é o mínimo que eles têm aqui disponível e você vai comprar pelo preço de 239 bom esse painel aqui olha de 20 watts ele é um painel de 12 volts e um pouco mais a voltagem sobe mas a base a base é 12 volts então ele quando ele está instalado ele vai dar mais ou menos uns 18 volts ou um pouco mais aqui você compra esse painel solar de 30 watts e dependendo dos watts que o painel tiver vai aumentando o preço não é assim ah o painel solar é tudo o mesmo preço não o painel solar tem as suas referências então você também pode ver aqui olha a nota do inmetro esse aqui é C não é um painel muito eficiente tudo isso esse daqui não tem disponível a gente vai aqui em painel solar e vai de 100 watts a 150 a partir de 150 watts já é um painel solar que tem uma potência razoável esse aqui olha só painel solar 150 watts está custando 389 reais então esse painel solar aqui já é um painel solar bom para você fazer o seu trabalho se você vai comprar num boleto eles diminuem aqui o valor dá um desconto então eu clico aqui em comprar tá aí olha só como é que você vai saber o valor do frete será que compensa vamos aqui colocar o meu eu vou colocar aqui o meu CEP 533 70 460 e aqui o mais em conta é o FedEx que é 45 reais o valor do do painel então a gente tem aqui se a gente tem aqui um valor do painel por 300 o valor do painel é 389 mais o o valor aqui do frete que é de 45 reais que é igual a 300 esse painel vai sair para você por 434 reais tá então vale a pena porque a gente vai comprar um painel solar na China vai ser mais ou menos lá vai ser em dólar tá lá vai ser só o valor vai ser em dólar e geralmente quando você converte para o real vai dar o preço o mesmo preço que você estaria comprando aqui no Brasil só que aqui no Brasil você com sites os sites conhecidos nossos aqui você vai ter a garantia da entrega além do mais porque você está pagando por uma empresa para uma empresa segura lhe entregar na sua residência então gente é muito simples muito fácil você não tem por que se preocupar vai fazendo o teu orçamento aí de antemão se você tiver condições o painel solar que eu indico para você comprar o mais o o mais fraquinho é esse de 150 tá você o mínimo que você deveria comprar para começar a fazendo a rede solar da sua casa então você compra um painel solar desse e compra um controlador de carga desse aqui eu falo para você que não que compre um MPTT esses daqui são controladores de cargas que eles não são muito eficientes eles tem 65 reais mas não é muito eficiente então você começa comprando um MPTT tá esse aqui já é muito mais caro mas tem outros aqui olha esse também esse é PWM não é legal tá o que eu comprei aqui foi um só sóia sóia pronto o meu foi um sóia esse aqui só tem esse mesmo meu foi um sóia eu não comprei nesse site comprei em outro mas eles entregaram direitinho o meu foi 240 MPTT e foi foi 240 e também ele ele é bom até hoje tá trabalhando direitinho então nesse site aqui olha só você se não tiver um MPTT como eu não estou vendo aqui um MPTT mais em conta só tem uns que são mais caros então você compra em outro site tá certo talvez esteja faltando eu não sei olha só controlador de carga PWM 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 não serve tá gente faz aí uma compra logo de um MPTT e procurem outra além do controlador de carga você vai precisar de uma bateria se você quiser a energia solar armazenar a energia para a noite porque é muito bom você de manhã você pode ter a luminosidade do sol dentro da sua residência mas a noite você precisa acender a lâmpada e o sol não está mais lá para dar a luz você vai precisar de uma bateria olha só bateria estacionária Moura Clean 12 12 voltos e aqui 105 ampere as dimensões da bateria e etc essa bateria aqui já é uma bateria boa para você trabalhar 609 e você pode comprar uma bateria também no meu caso eu estou usando uma bateria veicular tá essas aqui são as baterias estacionárias que são as baterias realmente que você deve comprar são as melhores que são as estacionárias para esse tipo de serviço bom galera bonita espero que você tenha curtido aí o nosso vídeo bem-vindo não se esquece de se inscrever aí no canal dá o teu like muito obrigado pela sua companhia nas minhas experiências aqui olha só estamos pertinho pertinho faltam quase 50 inscritos aí para a gente completar os mil inscritos eu peço aí a ajuda de vocês se inscreve compartilha com seus amigos compartilha com quem está precisando de fazer aí um projeto solar se você tiver precisando de instalar painel solar um projeto solar na sua casa você pode aí ligar para o nosso whatsapp gefrio climatização e energia solar 98710 7093 e faz o seu agendamento que a gente vai fazer um orçamento aí na sua casa para ver quanto você vai precisar gastar inclusive você vai poder pagar no cartão de crédito também muito obrigado se você quiser ser um patrocinador se você quiser ser um sócio se você quiser ajudar o nosso canal seja bem-vindo ajuda aí compartilhando com os teus amigos ajuda aí patrocinando estamos abertos aqui a negociação muito obrigado Deus abençoe a sua vida a galera bonita aí que também curte os nossos vídeos em relação a plantas a plantação de vários tipos de espécies de árvores e flores muito obrigado por isso também eu Gutenberg Nascimento Guto Raça aqui direto de Olinda a Jamaica a Pernambucana para você direto para você que está aí no mundo inteiro nos assistindo muito obrigado irmão muito obrigado irmã Deus abençoe a sua vida thank you very much tia bless bye um abração viva a alegria viva o sol viva a natureza compartilhe amor paz e positividade compartilhe canal FM um canal de bênçãos para a sua vida vai tchau galera e aí e aí Obrigada.